A gente volta agora mais uma vez para o estúdio porque damos continuidade ao nosso noticiário Brasil registrou uma diminuição nas taxas de desemprego e o Piauí teve também números favoráveis em relação a isso, a gente vai entender um pouco melhor esses dados agora na matéria. A redução no desemprego é uma realidade nacional, o único estado em que os indicadores cresceram foi Roraima. Já o Piauí e as demais unidades da federação sentiram os impactos das políticas inclusivas. O que a gente vê nos últimos meses é esse ingresso das populações mais vulneráveis nesse mercado de trabalho e é muito importante, mas a gente ainda enxerga também que é necessário mais. É necessário que o governo, que o agente público, ele possa ter a dimensão da ideia, da oportunidade e da necessidade que o emprego tem na vida de cada uma das pessoas que são atingidas por ele. Quando a gente fala sobre uma população mais vulnerável, quando a gente fala sobre população de periferia, população rural, são essas pessoas que trazem dentro do emprego o valor da sua sobrevivência. A queda no número de desempregados aqui no Brasil foi de cerca de 2 milhões de pessoas. O cenário foi propício para que a população ocupada atingisse o maior patamar desde 2012, com mais de 100 milhões de brasileiros possuindo emprego formal. A expectativa, de acordo com especialistas, é que essa diminuição continue nos próximos meses, fazendo cair também a desigualdade social, que afeta todos os indicadores de desenvolvimento de uma nação. Quando a gente traz essa oportunidade de emprego para essas pessoas, a gente está trazendo oportunidade para o Brasil, de renda, de economia, de oportunidade de emprego, de oportunidade de educação, saúde, alimentação. Todos esses parâmetros sociais vão ser atingidos por essa oportunidade de emprego. Então é muito importante que esse ramo, que essas pontuações sejam progressivas.